Foi um dia importante, nós tivemos aí a presença da Marina, da Heloísa Helena, do senador Randolph e dos cinco deputados da bancada para serem apresentados para o Brasil como os novos filiados da rede de sustentabilidade. Então foi um momento importante, um momento onde a gente inclusive pôde conversar um pouquinho mais, também ouvir os movimentos sociais, que é a grande marca da rede de sustentabilidade. E acima de tudo com o foco de fazer com que aqui no Congresso Nacional a rede possa ser aquilo que foi sonhado, aquilo que foi pensado pelas milhares de mulheres brasileiras, pelos milhares de homens brasileiros e que se juntaram nas assinaturas que recolheram, que construíram a rede e que agora está sobre nós a responsabilidade de fazer valer esse sonho, de fazer valer esse ideal. Brasília em Destaque